Bom dia a todos, saudar a nossa presidenta Dilma Rousseff, nosso vice-presidente Michel Temer, governador Agnello Queiroz, nosso presidente da Câmara dos Deputados Henrique Alves, colega ministro Aluís Mercadante, ministro da Casa Civil, ministro Miriam Belchior, ministro do Planejamento. Vou implementar aqui as senhoras, senhora senadora Ana Rita, senador Círio Nogueira, senador Eunício Oliveira, senador Eduardo Braga, senador Valdir Raup, senador Valdemir Moca, os deputados federais aqui presentes, deputado Cláudio Putti, Fernando Ferro, deputada Fátima Bezerra, deputado Jesus Rodrigues, deputado Lázaro Botelho, Marinha Raup, deputado Yara Bernardes, deputado Roberto Balestra, nosso líder Arlindo Chinaglia, deputado Policarpo, Flávia Moraes, deputado Vicentinho, cumprimentar aqui os prefeitos, prefeito, vou começar logo pelo prefeito Luciano Cartacho, prefeito da nossa João Pessoa, cumprimentando nosso prefeito Carlos Eduardo Alves de Natal, prefeito Carlos Amastra de Palmas, prefeito Edvaldo de Holanda Júnior de São Luís, prefeito Paulo de Siqueira Garcia de Goiânia, cumprimentar também toda a equipe dos ministérios do planejamento, ministério das cidades aqui presentes, cumprimentar nosso presidente da Caixa Econômica, nosso parceiro Jorge Hereda, cumprimentar o nosso presidente do Banco do Brasil, Bendine, cumprimentar, enfim, toda a equipe de governo aqui presente, demais colegas ministros aqui presentes, dizer que esta é uma etapa extremamente importante que o governo resgata, em fazer um breve histórico, desde que se instalou o programa de mobilidade urbana no país. E aqui é extremamente relevante ressaltar que nós tínhamos, como todos sabem, perdido os sistemas de planejamento em mobilidade urbana no país, as estruturas de planejamento, até pela falta de investimento nessa área tão importante que é a mobilidade urbana. Mobilidade urbana é, sem dúvida nenhuma, hoje, talvez o tema mais relevante, sobretudo, um país que tem 84% de sua população concentrada nas regiões metropolitanas. E esse ato de mais de 30 anos, quando naquela época se desmobilizava a EBTU, o J-POT, os organismos que cuidavam disso, nós tivemos esse legado negativo pela falta de investimento, que foi recuperado no fim do governo do presidente Lula e muito fortemente no governo da nossa presidenta Dilma Rousseff, por uma decisão acertadíssima, que é tratar da vida das pessoas. A presidenta sempre diz isso. E eu colocava num evento em Maceió, num evento onde estávamos juntos, presidenta, que a melhor definição de vida é que eu vi de um sábio que dizia que, perguntado sobre o que é a vida, ele respondeu que a vida, ele encontrou a resposta, uma resposta que é uma pergunta que é de todos nós, ele encontrou a resposta numa lápide de um cemitério. Lá estava escrito a data de nascimento, um traço e a data da morte. E ele disse, mas o que é a vida? E ele respondeu, a vida é um traço. Você tem aqui o começo, o fim. E a vida é esse traço. Então, use bem esse traço. E esse traço é tempo. E falar em mobilidade urbana é qualidade de vida, porque é devolver esse tempo para as pessoas, é fazer com que a gente possa usar aquilo que é tão precioso, que é estar com a nossa família, que é basilar, é estar com os nossos queridos familiares, amigos. É o tempo para estudar, é o tempo para fazer ginástica, é o tempo, enfim, para cuidar um pouco de cada um de nós. E hoje, Presidenta, a senhora cumpre uma etapa importantíssima do seu governo, que, sem dúvida nenhuma, já é marcado por muitos avanços significativos e transformadores no país. Mas que só esse avanço já seria suficiente para marcar qualquer governo. Porque nós temos hoje, Presidenta, o maior programa, sem dúvida nenhuma, de investimento em mobilidade urbana, não só da história do país, mas, eu diria, do mundo em curso. E hoje nós estamos reforçando aquilo que já é consequência de investimentos feitos no país, em todas as cidades. Hoje a senhora está aqui anunciando 3 bilhões e 800 milhões de reais. De uma forma nova, que é importante destacar, porque esses 3 bilhões e 800, diferentemente, inclusive, de alguns modelos anteriores, ele conta com 100% de OGU e financiamento, sem a necessidade de que o Estado ou a Prefeitura entre com contrapartida e que comprometa ainda mais o caixa desses parceiros. Mas que, sobretudo, reforça os 143 bilhões que o seu governo destinou para investimento em trilho em trilho, em se fazer metrô, em se fazer transporte e qualidade, em BRT, que é a nossa tecnologia genuinamente brasileira, que foi exportada para o mundo todo e ganhou e virou sucesso lá fora, e até em transporte aquaviário, como nós temos em algumas localidades. Essa integração desses modais faz com que nós tenhamos um sistema de mobilidade efetivo. Eu acho que nós teremos, Presidenta, nos próximos anos, um novo patamar, sem dúvida nenhuma, em todas as cidades brasileiras. E uma coisa muito importante destacar é que nós também, e a Presidenta, com a sua visão de futuro, tratou também já das cidades que caminham para ter os mesmos problemas. Então, nós temos hoje a ação em praticamente 100 cidades brasileiras acima de 250 mil habitantes, para que não aconteça nessas cidades o que aconteceu com os grandes centros. E aqui, hoje, estamos anunciando recursos para o Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, Tocantins, e algumas obras que são importantes, como a gente queria destacar aqui o reforço do BRT, do Expresso DF, começando pelo DF, onde nós teremos aí cerca de investimentos que tratam não só de trilho, como aquisição rodante, mas também o reforço do VLT, que é fundamental para Brasília. E o BRT, o Expresso DF e o Ex-Sudoeste, que vão somar aí recursos da ordem de 737 milhões de investimentos nesses empreendimentos. E vou aqui citar alguns. Em Goiás, onde nós vamos ter também investimentos importantes, como o do BRT do Entorno Sul, a divisa de Lusiânia, a divisa do DF, e o VLT de Goiânia, que vamos requalificar e ampliar esses investimentos, além da extensão do BRT do Norte Sul até a Aparecida de Goiânia. Vamos ter também, eu aqui não vou detalhar, vou só realçar aquilo que eu acho que é fundamental, como no Rio Grande do Norte, o VLT, através da CBTU, e também as parcerias para fortalecimento dos corredores, como o Corredor de Prudente de Moraes, o BRT, BRS a Norte e Sul, a construção de terminal de integração de solidário, o projeto de sistema inteligente, enfim, recursos que também somam cerca de mais de 300 milhões de reais em Natal, só na parceria com a Prefeitura. Nós temos também na Paraíba, vamos ter investimentos que representam o VLT metropolitano, através da CBTU, e a parceria com a Prefeitura de João Pessoa, que totaliza aí 500 milhões de reais, reforçando os corredores, implantação de binários, corredores BRTs, que somam também mais de 60 quilômetros de investimentos em João Pessoa. No Maranhão, nós temos também aí os investimentos no projeto da reestruturação da Avenida dos Holandeses, também a Ferreira Goulart, temos a reestruturação da MA 201, e a Mata, onde nós vamos ter também investimentos do OGU de 90 milhões, só nesses empreendimentos. A Foro VLT Centro, Anjo da Guarda, Gerônimo de Albuquerque, faixas exclusivas, que também totalizam aí só nesses modais 70 quilômetros de investimento. No Mato Grosso do Sul, vamos ter mais quase 75 milhões de investimentos, distribuídos também em corredores estruturantes, para ampliar a capacidade de transporte do Mato Grosso do Sul, da capital Campo Grande. No Tocantins, em Palmas, vamos ter 466 milhões de investimentos. No BRT de Palmas, Palmas, que é uma cidade planejada, vai contar também com esse empreendimento, e que se soma aos investimentos de corredores também, e Terminal Urbano de Itacoaralto, que é um bairro importante da cidade, vai mudar essa feição. Então, nós hoje estamos complementando mais dessa nova etapa nesses municípios, nós estamos complementando com esses 3 bilhões e 800, 10 bilhões e 700 que estavam destinados, reforçando esse total de investimentos somente nesses municípios, que já demonstra o tamanho desses investimentos de mobilidade urbana nessas cidades brasileiras, que são extremamente importantes. Então, aqui, presidente, nós estamos hoje dando mais um gesto concreto de parceria com governos de Estado e com as prefeituras, sabendo que investir em mobilidade urbana é necessariamente decisivo à parceria do governo federal, pela monta, inclusive, dos recursos, e tendo a certeza que também, desde o ano passado, quando tivemos aquelas manifestações, o governo já lá atrás dava também os gestos, não só nesses investimentos, mas também em isenções, como foram dadas em energia elétrica, em combustível, para que nós tivéssemos o sistema devidamente com capacidade de gestão operacional. Então, parabenizo aqui a todos os governadores aqui presentes, os prefeitos, e dizendo da nossa alegria de mais um passo concreto que está sendo dado no avanço do Pacto da Mobilidade Urbana que a presidenta Dilma chamou e convocou a sociedade no ano de 2013 e que tem dado os frutos, mesmo antes, mas também de lá para cá, desde então. Tenho certeza que o Brasil vai continuar seguindo em frente. Tenho certeza que o Brasil, que tem essa visão de futuro, tem essa visão de planejamento, o Brasil que dá certo, o Brasil que deixa de lado, presidente, uma vez eu lhe falei sobre Neemias, construindo os muros de Jerusalém, e Neemias lá construindo, botando pedra após pedra, e chegavam os sambalates. Os sambalates, meu presidente Michel Temer, eram aquelas pessoas que chegavam e diziam que não vai dar certo, isso aí vai dar errado, isso não funciona, você não vai conseguir terminar. Mas Neemias não olhava para sambalate, Neemias olhava para o seu foco, que era a construção do muro. E ali Neemias se focou e os muros foram reconstruídos. E é assim que a senhora tem feito com o Brasil, e continue sendo essa profetisa, porque Neemias era um profeta, essa profetisa de não olhar os sambalates, porque vão aparecer muitos, mas orar para o Brasil, que a senhora deseja, e o cuidado com o povo que a senhora tem. Parabéns, eu tenho orgulho de participar desse governo, presidente. Muito obrigado a todos. Para uso da palavra, o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz. Bom dia a todos, bom dia a todos. Presidenta Dilma, cumprimentar a nossa presidenta, nosso vice-presidente Michel Temer, cumprimentar o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, cumprimentar também o nosso ministro Aguinaldo, nosso ministro Aloysio Mercadante, Miro Vecchion, em nome de todos os ministros, cumprimentar aqui todos os nossos prefeitos que estão aqui, nossos senadores, deputados, nosso vice-governador do Distrito Federal, Tadeu Felipelli, nosso presidente do Banco do Brasil, da Caixa, e, muito breve, presidente, fazer apenas um agradecimento aqui, uma honra poder representar aqui os estados e as prefeituras beneficiadas com mais essa iniciativa da nossa presidenta Dilma. é uma visão correta, as nossas cidades cresceram muito e a mobilidade, como o nosso ministro Aguinaldo colocou muito bem, é uma questão central da qualidade de vida do nosso povo, do tempo que fica se deslocando de casa para o trabalho, trabalho para casa, nas grandes cidades, isso ultrapassa duas horas de ida, duas horas de volta, imagine isso somado ao longo dos anos, é uma boa parte da vida das pessoas. E esse investimento em mobilidade que a nossa presidenta tem feito, tem ajudado muito a enfrentar essas dificuldades e ter um transporte de qualidade, um transporte público. A palavra mobilidade, presidenta Dilma, ganhou força e solução com a iniciativa de V. Exª do PAC Mobilidade, porque isso ocorria de uma forma, de um ritmo, muito aquém do grande crescimento das cidades e das demandas da nossa população. E com o PAC Mobilidade, passamos a tratar o transporte público como a prioridade. deixou de ser o transporte individual, o automóvel, e sim o transporte público. Essa é uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento e é isso que pode fazer com que os nossos prefeitos e os governadores possam enfrentar justamente as dificuldades de transporte. O que? O nosso povo melhorou de vida, fizemos a maior distribuição de renda dessa história, nessas últimas décadas, a acesso ao automóvel, é possível hoje, mas, e isso é bom para o nosso povo porque não podia ter acesso ao automóvel. Hoje tem, só que se todo mundo for comprar um automóvel, ninguém vai andar e vai se transformar uma qualidade de vida muito precária. E com o transporte público de qualidade é possível ter automóvel, deixar para o fim de semana, sair com a família, passear, mas para ir para trabalhar, voltar para casa, tem que ser o transporte público, porque é mais barato, rápido e com qualidade para poder diminuir esse tempo que é gasto hoje com as nossas vias. Por isso, senhor presidente, é de fundamental importância. Eu falo pelo Distrito Federal, mas isso ocorre em todas as obras que estão sendo feitas no Brasil inteiro de mobilidade. A capital do Brasil, uma cidade planejada, era uma cidade para o automóvel, para o carro, para o uso individual do automóvel. É evidente que a qualidade de vida estava caindo brutalmente. E agora, com essa parceria com o governo federal, com vossa excelência, presidente, nós estamos mudando a história e fazendo obras de imobilidade urbana que vai mudar, e está mudando já, a história do transporte público no Distrito Federal. Então, quero dizer que já vamos entregar, com a presença da nossa presidenta, quero convidá-la para isso, que é já entregar o Expresso DF Sur. E agora, com esses recursos, nós vamos fazer o Expresso DF Norte, que é na região norte da cidade, que também, hoje, para deslocar, gasta duas horas para chegar até o trabalho, duas horas para voltar. E, com certeza, esses recursos vão ajudar muito a implantar definitivamente uma política de transporte público. Estamos ampliando também o metrô, estamos ampliando também as estações do metrô, a parte de material rodante, tanto do metrô, quanto do VLT, e, sobretudo, investimento em BRT, em corredores exclusivos, que é mais barato, rápido, e que a gente entrega muito rapidamente para a nossa população. É o que nós estamos fazendo, estamos entregando agora, em abril, já um corredor com 42 quilômetros, que é um BRT típico, mesmo, só para na estação, não tem mais sinal de trânsito ou cruzamento. E, agora, com esses recursos, nós completaremos uma política de mobilidade urbana e a capital do país passa a ter transporte público de qualidade. Muito obrigado, presidente, em nome do povo do Distrito Federal e do Brasil, porque eu sei que esses investimentos são essenciais para a qualidade de vida do nosso povo. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Ouviremos a palavra do prefeito de Goiânia, senhor Paulo Garcia. Bom dia a todos e a todas. Me permitam saudar a nossa presidenta, Dilma Rousseff, o nosso vice-presidente, Michel Temer, os nossos ministros, Miriam Bilchior, o ministro Aguinaldo, o ministro Mercadante, o presidente da Câmara, o deputado Henrique, e o nosso companheiro, o governador do Distrito Federal, Aguinello. Senhora presidente, inicialmente, quero agradecer a oportunidade de me manifestar. Quero reconhecer publicamente que fui surpreendido, portanto, não havia nenhuma preparação prévia para essa manifestação. E quero, inicialmente, não receber essa delegação de todos os demais prefeitos que são agraciados agora com essa distribuição de recursos pelo governo da senhora, mas penso que ao agradecer, estou agradecendo em nome de todos nós, principalmente do povo brasileiro. Quero afirmar à senhora que, para mim, é motivo de muito orgulho tê-la como presidente. Eu não sei se a senhora sabe, eu sou um, eu tenho uma atuação constante nas redes sociais e ontem mesmo afirmava, através de um desses aplicativos de rede, que é o Twitter, que a senhora é um orgulho para todos nós, principalmente para as mulheres brasileiras, pela sua história de vida, pelo seu comprometimento social, pela sua dedicação à democracia, pelo exemplo que a senhora transmite a todos nós, com a sua dedicação, com o seu otimismo visionário, mas também com o seu pragmatismo realizador. Portanto, eu afirmava que não é porque eu a defendo e tenho muita satisfação em fazê-lo, não é só porque pertenço ao mesmo partido que a senhora, mas porque tenho convicção que a senhora tem realizado à frente do governo do nosso país uma ação fantástica de acolhimento social, de atenção à necessidade, principalmente, do povo trabalhador e uma atuação que é distributiva do esforço de todos nós, de cada homem, de cada mulher desse país. Um exemplo que nós temos aqui hoje, um exemplo real, um exemplo objetivo, é exatamente esse repasso de recursos que a senhora destina às capitais aqui representadas e aos estados já citados. É fundamental para nós que nós atuemos no campo da mobilidade urbana. Penso eu, com muita convicção, que a mobilidade urbana é um dos aspectos que merece a maior atenção de todos nós, gestores, nesse país. E a senhora dá uma demonstração do seu vanguardismo ao se preocupar de forma efetiva, de forma clara e buscando resultados com esta distribuição de recursos que a senhora nos agracia. Eu tenho dito e tenho também certeza, não tenho a capacidade filosófica do ministro Agnaldo de imaginar que a vida é um traço, mas eu tenho dito que o nosso presente e o nosso futuro ele é sempre resultado de escolhas passadas que fizemos. E eu tenho orgulho de ter participado da escolha da senhora como presidente. Os resultados nós estamos colhendo. O país a cada dia se desenvolve, o país a cada dia é uma nação respeitada pela sua soberania, respeitada pelo seu desenvolvimento e pela seriedade com que a senhora e a sua equipe administra essa nação. Mas, resultado também das nossas escolhas, imagino eu que na década de 30 do século passado fizemos opção pelo automóvel, pelo meio de transporte individual. e convivemos hoje com essas contradições principalmente nas regiões metropolitanas brasileiras de uma total inviabilidade do ir e vir do ser humano. E todas as nossas ações elas estão relacionadas com o ir e vir, seja para o lazer, seja para a educação, seja para a convivência social, para as nossas atividades laborais, nós precisamos sempre de ir e vir. E há poucos dias li uma reportagem que nós atingimos a cifra de quase 60 milhões de automóveis no país. É uma cifra significativa que mostra a punjança da nossa economia, mas que ao mesmo tempo nos traz consequências que precisam ser apresentadas soluções e a solução evidentemente a senhora a conhece e nos oferece com esses recursos. A cidade de Goiânia vive uma característica muito própria de nós termos quase um carro para cada habitante. Nós temos aproximadamente um milhão e meio de habitantes, a região metropolitana algo em torno de três milhões, mas é muito carro. Não há caixa asfáltica que dê sustentação a esse meio de locomoção. E, portanto, esses recursos que a senhora nos destina para a execução do BRT, um BRT de quase 30 quilômetros de extensão para 16 corredores exclusivos ou preferenciais e para os chamados BRS, que promovem a dispersão ou a chegada aos eixos principais do transporte coletivo na nossa cidade serão fundamentais para o nosso desenvolvimento. Nós fomos reeleitos no ano passado, presidenta, com um programa que dizia que o nosso objetivo era promover qualidade de vida, cuidar das pessoas, cuidar de cada homem e de cada mulher. E não é fácil, porque, e a senhora não é responsável por isso, mas o pacto federativo ainda não é distributivo de forma adequada para que os recursos necessários cheguem onde as pessoas vivem, onde as pessoas moram, onde as pessoas alcançam os seus anseios, os seus desejos e os seus sonhos, que são as cidades. Mas a senhora, independente da legislação vigente, que, de alguma forma, nos penaliza com essa ação distributiva, tem feito essa correção com ações como essa, principalmente como o PAC. A senhora, portanto, pode ter a certeza que estaremos ombreados com a senhora em todos os seus projetos, em todas as suas decisões. A senhora pode ter a convicção que, para o povo brasileiro, nós temos orgulho de tê-la como primeira mulher presidenta desse país. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Bom dia. Com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o nosso vice-presidente, Michel Temer, o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, o governador do Distrito Federal, Agnelo de Queiroz, as senhoras e os senhores ministros de Estado, Aloysio Mercadante, da Casa Civil, Agnaldo Ribeiro, das Cidades, Miriam Belchior, do Planejamento, Orçamento e Gestão, a ministra Ideli Salvat, da Secretaria de Relações Institucionais e o ministro Thomas Trauma, da Secretaria de Comunicação Social. Cumprimentar o vice-governador do Distrito Federal, Tadeu Filipelli. Cumprimentar as senadoras e os senadores aqui presentes, a senadora Ana Rita, o senador Ciro Nogueira, o senador Eunício Oliveira, o senador Valdir Raup e o senador Valdemir Moca. Queria cumprimentar as senhoras e os senhores deputados federais presentes nessa cerimônia, cumprimentando o líder do governo na Câmara dos Deputados, Arlindo Sinaglia. Cumprimentar os senhores prefeitos e nos honram com a sua presença. o prefeito de São Luís, o Edivaldo Holanda Júnior, o prefeito Paulo Garcia de Goiânia, o prefeito Luciano Cartacho de João Pessoa, o prefeito Carlos Eduardo Alves de Natal e o prefeito Carlos Franco Amasta de Palmas. Cumprimentar o presidente em exercício da CBTU, Pedro Gerard Neto. Cumprimentar o presidente do Banco do Brasil, Ademir Bendini. Cumprimentar o presidente da Caixa, Jorge Hereda. Cumprimentar as senhoras e os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Meus queridos amigos e amigas, nós, há três anos, atrás, começamos a construir uma parceria com os estados e com os municípios, uma parceria para selecionar investimentos em mobilidade urbana. As obras são identificadas por governadores e por prefeitos, porque quem conhece a realidade e a demanda das regiões, dos territórios de cada um dos municípios e dos estados são eles. Desculpem. Para a execução desses, vou ter de tomar água, vocês vão me desculpar, chama-se isso ar-condicionado. para a execução dessas obras, a nossa parceria implica em que o governo federal coloque recursos do orçamento federal e financie. essa é uma parceria importante, porque, até então, o governo federal não se julgava responsável por fazer obras de mobilidade urbana. Começa, no governo do presidente Lula, em 2009, as primeiras obras nesse sentido. E parcerias também que viabilizassem essas obras de mobilidade, que é justamente uma das partes, sendo mais concreta, do traço. De fato, são as ligações necessárias para as pessoas poderem se movimentar nessa criação humana que é as cidades, nessa criação que nós, ao longo dos séculos, construímos. e o meu governo considerou que era fundamental o governo federal participar ativamente dessas obras. Aí, começamos a parceria e estabelecemos um critério, um critério para que a gente pudesse fazer a seleção. as obras deviam resultar na ampliação de uma rede de transporte coletivo de alta capacidade. Portanto, tinham de ser obras que propiciassem não só segurança, como rapidez, como buscar-se cada vez mais a integração dos diferentes modais, trilho, ônibus, enfim, de todas as formas, em alguns estados até barcos para que a gente pudesse obter tarifas justas. A ideia era essa, era uma ideia bem clara. E ela tinha por base a convicção de que uma cidade se torna de fato inviável quando o sistema de transporte está comprometido. E o que aconteceu? Na década passada, aliás, eu diria, não é na década passada, nos anos 80 e 90, houve uma convicção no Brasil de que nós não tínhamos por que ficar fazendo transporte sob trilho, nem, tampouco, integrar os diferentes meios de transporte urbano. E aí, um país como o Brasil, que é um país com grandes cidades, com médias cidades crescendo, com pequenas cidades se transformando em média cidades, teve uma política de investimento em mobilidade urbana aquém do que precisava, aquém do seu tamanho, aquém da necessidade do seu povo, aquém das possibilidades que, então, até então, se apresentavam. hoje, nós, considerando tudo o que fizemos desde o início do governo até agora, nós criamos um pacote de 143 bilhões de reais para investimento em transporte coletivo urbano de massa. Esses 143 bilhões de reais, eles são importantes porque eles estão focados em uma parte expressiva deles em trilho, em metrô, tanto o metrô tradicional como o chamado metrô de superfície que é o VLT, também em monotrilhos. E nós consideramos que esse sistema de trilhos no Brasil, ele é muito importante de ser progressivamente introduzido junto com corredores de ônibus, junto com sistemas de estações, porque o corredor de ônibus é uma grande invenção nossa lá do Lerner, lá no Paraná, que fez o ligeirinho, que era a segregação, transformar o modelo de trilho no modelo rodoviário, segregando aquela rua e não deixando que houvesse ultrapassagem nas linhas pelos quais trafegavam ônibus. E aí, nós estamos hoje num momento especial. Muitos dos investimentos nós já anunciamos, anunciamos metrôs, anunciamos já VLTs, anunciamos corredores de ônibus para quase todas as cidades médias e grandes desse país. Hoje, nós estamos aqui para lançar um conjunto de obras que montam em 3 bilhões de 840 milhões. Esse conjunto de obras para Distrito Federal, Goiás, Paraíba, Rio Grande do Norte, Tocantins, Maranhão e Mato Grosso do Sul se somam a outras obras já anunciadas e, com isso, nós formamos um pacote de investimentos para essas diferentes cidades na área de mobilidade urbana. Nesses sete estados, para os senhores terem uma ideia, o total das obras de mobilidade chegam a 10 bilhões e 700 milhões, dos quais em torno de 8 bilhões e 600 milhões são ou o orçamento geral da União ou financiamentos que a União apresenta para os estados e municípios em condições. Eu acabo de olhar e ver o Hereda ali sentado. Esqueci de cumprimentar o Hereda, presidente da Caixa. Cumprimentei o Bendini e, veja só, não vi o Hereda. Então, os bancos públicos, por que acabei de ver o Hereda? Porque vi bancos públicos. Os bancos públicos, Hereda e Bendini, financiam, junto com bancos, também, sistemas privados, através do BNDES, financiam em condições muito especiais, 30 anos para pagar, 5 anos de carência e 5% de juros. Porque, se não for nessas condições, ninguém faz metrô e ninguém faz transporte que implique no investimento significativo. Porque é necessário ter um prazo de amortização, porque não é insustentável tanto para os prefeitos quanto para os governadores. Então, hoje, nós estamos aqui com esse lançamento que completa esse conjunto de 10 bilhões, porque uma parte é a contrapartida dos estados e municípios. Eu considero que isso é fundamental. Eu estava, outro dia, numa reunião internacional e uma das coisas nessa questão da mobilidade que foi muito destacada foi que a qualidade de vida numa cidade, ela depende de algumas coisas. Ela depende da qualidade do saneamento, por suposto, ela depende da qualidade do abastecimento de água e da qualidade do transporte coletivo urbano de massas. Isso, supondo que se resolveu a questão da habitação. então, esses fatores são fatores essenciais para você ter, de fato, cidades que tenham condições de habitabilidade, de vida, de usufruir da vida, que seja adequada aos padrões de um país que nós queremos que seja um país e uma nação desenvolvida. daí porque eu considero que uma das mais importantes iniciativas do meu governo foi esse programa de mobilidade urbana. E, hoje, nós estamos fazendo um outro investimento, nós estamos investindo em todas essas cidades em projetos, porque outra coisa que nós não tínhamos no Brasil eram projetos. então, nós aqui estamos anunciando obras e estamos anunciando projetos, deixando esses projetos encaminhados porque eles irão exigir novas obras, eles irão exigir que nós complementemos sistematicamente o que estamos fazendo hoje. Então, essa é uma constatação extremamente relevante. Eu gostaria de falar para vocês que uma obra de mobilidade urbana essencial, ela também implica em uma outra questão, ela é demanda para a produção de equipamentos no Brasil, para a produção de metrôs, para a produção de ônibus, para a produção de equipamentos que são necessários e que também implicam na geração de empregos. Assim sendo, faz parte, eu acho, do nosso desenvolvimento sermos capazes de olhar os programas de mobilidade com o sentido que eles têm. eles têm um sentido de desenvolver a cidade e de desenvolver também o país. Eu acho que isso é essencial. Nesses 143 bilhões, tem mais de nove metrôs, se eu não me engano, tem 13 VLTs, nós temos corredores de ônibus, vários quilômetros de corredores de ônibus e em todas essas cidades nós estamos tentando nos atualizar. Na verdade, nós estamos fazendo no século XXI o que deveríamos ter feito no século XX, porque essas não são obras que estão ajustadas no tempo. Eu quero aqui constatar que estamos atrasados, porque não fizemos aquilo que tínhamos de ser feito em algumas cidades. E aí o ministro Agnaldo falou uma coisa, nas médias cidades, nós temos de tomar providência para investir, para que elas não cheguem a ter os problemas que as grandes tiveram no passado. Por isso, constatar que estamos atrasados não é para a gente ficar criticando o passado, é para a gente perceber que no presente, nós temos de dar conta para que no futuro não digam isso das cidades médias. Eu estou muito feliz aqui com as prefeituras que estão recebendo esses recursos. Todas essas prefeituras não têm ainda as características quase difíceis de convivência, populações de 8, de 9, de 5 milhões de habitantes, mas elas já têm problemas de mobilidade. Então, eu primeiro conto com os governadores e os prefeitos de todas as cidades que estão no Parque de mobilidade para que façam projetos e conto também para que as obras comecem imediatamente, porque, como nós temos um atraso histórico, atraso que não é culpa dos senhores prefeitos, não é culpa dos agentes que hoje dirigem o Brasil, mas tem essa herança que nós recebemos, eu acho que nós temos de correr atrás do tempo, nós vamos ter de diminuir essa defasagem que existe entre as necessidades da população e os investimentos. Finalmente, eu queria dizer que tudo isso é o que a população espera de nós e nós fomos eleitos prefeitos, governadores e presidenta da República para atender os anseios da população e aqui é mais do que um anseio, aqui é uma inexorável demanda por qualidade de vida que nós vamos atender, pela vida e concretamente pelo benefício direto a cada um dos brasileiros e brasileiras que habitam essas cidades. Portanto, prefeitos, governador e o próprio governo federal, porque a CBTU tem obra também. Vamos ao bom trabalho. Muito obrigado. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.